Fala, povão! Deixa eu dar uma olhadinha aqui no OBS pra ver se tá gravando direitinho. Muito bem! Sempre passamos aqui pra dar uma confirmada, né? Como tá as configurações. Vai que eu mesmo altere isso aqui jogando em off, né? Nunca se sabe. Beleza. Hoje nós vamos jogar, como vocês já viram aí, com a mulher mais embriagada da série KOF, né? E eu chamo ela de embriagada pra não chamar de coisa pior, rapaz, porque... Ah, vai sim, minha nossa senhora! Eu gosto de mulher de cabelo curto, mas eu tenho medo dessa mulher. Ela gosta de quebrar os ossos das pessoas. Quem sabe se eu fosse um hakeju, ela até iria me tolerar, né? Ela me chama de um hakeju inútil. Hakeju que tem canal no YouTube. Uma coisa boa que tem acontecido nos últimos dias é... O Tony... O Tony trouxe o controle de play 3 dele pra cá. E um cabo, né? Ele tinha até esquecido de trazer o cabo. E a gente tá jogando versus aqui em alguns dias. Então, logo, logo, o Tony recupera totalmente a forma. Não que ele esteja jogando mal, né? Ele comete uns errinhos, né? Pela falta de costume. Aí a gente vai gravar um quietinho versus Tony aí pra vocês. Eu procuro fazer... Eu procuro sempre fazer a comemoração dela segurando o soco forte. Que é a única comemoração que ela não parece estar bêbada. Caramba, eu tô tentando esquivar nas costas do cara e tô errando toda hora. Bem, a Vice, ela é a personagem que a gente costuma dizer. Eu e o Tony costumamos dizer que ela tem o super sem barra, né? Aí se agarrar um dela aqui, ó, vai a mesma quantidade de vida que um super, cara. Se estourar barra, vira o especial sem barra. Que ela tem dois aí, na verdade. Ó, esse aqui. Tá louco, homi. Bora, morre, filho. Isso. É... Os dois agarrões que ela faz... Fazem... Causa um dano muito alto, cara. Muito desproporcional. Se bem que o Clark e o Hulk também, né? Será que ela tem um combinho, não tem? Combinho básico. Aí, ó. Beleza. Soco forte, soco fraco. Tchau. Eu ia fazer o especial, mas deixa pra lá. A gente vai ter chance de fazer isso em outras lutas. É diagonal pra frente com chute, né? Que ela... Ela passa aquele... Ele faz aquele movimento com o braço que pega o cara e joga do outro lado. Você pode fazer isso aí com... 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 Com um combo normal. Se esse diagonal pra frente com chute dela aí que joga o cara pro outro lado pega em counter, e você fizer o especial dela que ela vai pra cima do cara, né? Tenta jogar... Tenta pegar o cara do outro lado. Se você fizer isso em counter, o super pega o cara deitado. Eu vi poucas vezes isso acontecer, mas acontece, é. É canônico, é canônico. Fora que é. Até a gente conseguir, ó. Pegar isso aqui em counter, velho. Olha. Ryo... Para com isso. Ela tem o agarrão, né? Esse aqui que ela pega e abraça o cara. Tem o outro agarrão que ela está arrastando o cara no chão, né? Esse aqui. E ela ainda tem o combo. O combo que também faz vários hits. Olha, ó. Quase vomitou esse do Ryo, cara. Tá louco. Que é o diagonal... Diagonal pra trás com... Com um soco, né? É. E você continua fazendo o diagonal pra frente pra ela catar o cara no ar e bater no chão. Isso também vai uma vida, meu amigo. Deixa eu tentar fazer... Bora, Ryo. Para de... Tentei usar... Tentei usar no desespero aqui, mas... Ah, tá dando uma de Mortal Kombat, é? Você vai esperar eu fazer o movimento pra depois você contra-atacar? Vem aqui. Bora se... Essas lâminas, né? Ainda mais no... No quesito lâmina... No quesito lâmina a... A Maturi... A Maturi é mais eficiente, né? Ela faz aquele combo com vários chutinhos e depois passa a lâmina três vezes no cara, meu amigo. Olha. Ih, nossa, o Nacau, tá aqui estranho. Olha o tanto que vai, cara. Aí, ó. Isso aqui também é um estrago inacreditável. Pega, pega, pega. Isso. Isso. Isso é bem Yamazaki, né, cara? Yamazaki fica... Pegando o adversário e socando aí no chão, velho. Muito bem. Cara, eu queria ter trazido pra vocês hoje um gameplay do Street Fighter 4. Mas, assim, eu fico muito tranquilo por saber que vocês não assistem minhas gravações que falham. Porque eu fui tão surrado pelo Zangief, cara. Primeiro foi pelo T-Hawk. Quando eu consegui passar o T-Hawk, eu perdi tanto pro Zangief que eu desisti, cara. Eu sei que é Zangief, mas eu falo Zangief. Ele literalmente esmagou o crânio da Chunin como se fosse ovo entre as coxas dele. Pra quem não sabe, a referência é do Detona Ralph. Aquela animação. A T-Hawk também tem os seus movimentos de agarrão psíquico. Para, Tena. Deixa eu ganhar. Olha. Olha que isso, mano. Eu ia tentar fazer... Ih, ainda acabei perdendo o round aqui. Eu ia tentar fazer a continuação da ombrada, mas não sai, né? Se não pegar, não sai. Pra ver se ela agarrar batendo no ar ainda. Ai! Vamos ver. Não acionou counter, né? Mas ainda assim vai muita vida isso aqui. O agarrão dela no último movimento. Ele arranca a vida. A mulher deve ter pegado você com a unha, cara. Oh! Ainda bem que não pegou. Ai, que tempo errado. Alcança? Na 98 Ultimate Match? Esse... Essa ombrada da Vice vai muito mais longe. O forte. Se você fizer com um soco forte. Ela vai meia tela de distância, cara. Eu acho que é justamente isso, né? Esse golpe, ele é bom. Principalmente porque... Ele bate no adversário e continua, né? Então não é... Simplesmente um poder que você vai fazer pra atingir o cara de longe. Oh, Tena! Que isso, Tena? Tá no level 16, né? Eu botei no 8. Quero fazer o combo mais básico da história. Coloca o pezão, pezão. E fazer o especial dela. Pézão, né? Como se a mulher calçasse 50 bico redondo. É, tomou o especial sem barra. Coitada. Por um segundo parece que a Vice está sóbria, mas é só ilusão. Nada. Se você acha que ela está bêbada nesse jogo, você tem que ver a posição de luta dela na 2002, rapaz. Pera que vai dentro? Pera que vai dentro? É, se fosse ser demais. Não! Olha! A máquina me enganou direitinho. Não tem como esquivar isso. Oh! De novo! A máquina não está com tantos pontos assim. Oh! Soco forte abaixado. O que é isso, Tena? É um dos golpes mais apelões da Tena. É esse soco forte abaixado. Ah, seu no counter. Nossa, vai muita vida. Olha esse combo, cara. Inacreditável. Isso. Eu podia ter tentado tirar foto, como o pessoal chama, né? Você faz o super no momento que o inimigo for morrer, para dar aquela travada com você brilhando especial. Eu gostava de fazer isso no KOF 99 do Playstation 1, porque o Playstation 1 travava só para fazer a animação da morte do personagem, não tem? O jogo não era bem otimizado para o console, então... Na hora do cara tomar o último golpe, o videogame travava para poder carregar a animação da derrota, cara. Era engraçado ver as limitações do Playstation. A 98 rodava direitinho no Playstation 1, cara. Eu joguei muito a 98 na casa de um amigo. O amigo, no caso, é aquele que gravou o Sonic. O Sonic Mania aqui no canal comigo. Eu nem lembro qual que é o apelido que ele inventou para ele, cara. Se não eu citaria ele aqui. Oh, peguei ele antes dele. Sai do chão. Sai do chão. Ela quer alguma coisa muito rápida ali. Ela quer alguma coisa muito rápida ali. Ui! Por que o Shingo faz tão facilmente esse Critical Hit, hein? Olha lá, qualquer coisa que o cara faz é Critical Hit. Isso! Just Perfect! Muito bem Realmente não é um problema Você causar uma grande quantidade de dano Com a Vice Vamos descobrir depois qual é a comemoração Dela com o soco fraco Essa aqui é com chute fraco Já fizemos as outras duas Obviamente vai ter que ficar para a próxima volta Só se eu ganhar dele por tempo Rapaz, ele tentou fazer alguma coisa ali Que não deu certo Olha que safado Agora eu quero tirar foto Olha só, vai brincar Nossa A máquina Só programação Ele não faz nada Até o momento em que Até o momento em que eu fizer o golpe dela Que aí ele tenta fazer o dele junto Aí você vai brincar Ele já ganhou um ar Ele está com um ponto Posso me tranquilizar Ih, morreu É uma mulher que sai jogando o nego para cima Catando no ar Estourando o cara no chão É um estilo de luta bem violento Não é à toa que ela quebra os ossos Tem alguma entrada Pelos dois serem hakechus? Acho que não, né? Não é à toa que ela tem algum tipo de entrada diferente Tipo o Yamazaki que é o hakechus Ele é o hakechus que não aceita servir o Orochi Então quando ele vê o trio do Yashiro Ele dá risada da cara dos três Muito bem Para, garoto Uh, já pegou Oh, não, mas que eu estou tentando fazer isso Tchau, segura Ah, tá O Tony disse que ela está falando mata louca A gente tentando alterar as falas em japonês Para ficar em português Algumas dá certo, né? Eu não sei se alguns de vocês sabem Mas tem uma personagem do The King of Fighters Que ela xinga você em português e em japonês Obviamente os japoneses não tinham a mínima ideia disso A Yuri na KOF 96 Se você apertar Start Ela provoca o inimigo Ela chama o inimigo de Antabaka Baka Baka, obviamente, é uma ofensa em japonês, né? É traduzido de várias maneiras Mas Anta Seria seu, né? Seu ou você em japonês Então Só que para nós Anta é uma ofensa, né? Ela está ofendendo o cara em duas línguas ao mesmo tempo É, Yuri Poliglota, rapaz Olha, seria isso aqui, ó Pegaria o cara caído Eu só queria me afastar para tentar tirar foto Acabei matando o cara Sacanagem Deixa eu ver como está a gravação aqui É, os vídeos de KOF não ficam tão curtos assim Que não é tão rápido zerar essa máquina, né? Já vem uma das maiores máquinas de destruição desse jogo O Shizuru Fazendo justa A tradição japonesa De a mulher poderosa tem que ser grande Se é que vocês me entendem, né? Ainda bem que você só faz um hit nessa máquina Na A6 ela faz 26 hits Um monte aéreo dela Oh, fiquei travado Ah é, esse Esse escudo da Shizuru Escudo não, né? É uma magia que rebate o poder do inimigo O maior erro dos programadores desse jogo Foi fazer esse poder dela não afastar o inimigo Quando o inimigo defende ela O inimigo defende e não afasta Muito bem Muito bem Tranquilo Ih, eu segurei o botão pra comemorar em cima da hora E acaba cortando a tela de animação Onde vocês pediu pra mim na semana passada Pra eu fazer Single play da 99, né? O single play da 99 já tá sendo preparado Vamos ver se eu trago pra vocês hoje, né? Eu tô gravando Eu tô gravando esse aqui Na noite de terça-feira Aí Essa quarta, né? Que vocês estão assistindo esse vídeo Quarta-feira da luta, afinal de contas Eu vou ver se eu consigo pegar o meu pagamento hoje O pagamento já tá no banco Mas quem busca é pra mim é o meu irmão Porque o banco é muito longe O banco onde eu recebo O pagamento do YouTube, no caso, né? Ele já confirmou que chegou Porque depois que o AdSense te paga Ainda tem que cair Tem que transferir Pro 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 seu banco aqui no Brasil, não tem? Aí quando o russo pegar o dinheiro lá pra mim Cara, eu tô quase sem comida aqui em casa Acho que tem dois ovos na geladeira Arroz e batata Dá pra fazer umas ótimas refeições com isso Mas Ah, cara Esses caras tem o dobro de HP, né? Não posso ficar marcando aqui, né? E Aí eu vou poder dar uma passada no mercado E comprar algumas coisas Cara, eu Eu tinha ficado de comprar um jogo, né? Mas como eu tive todo esse problema E acabei perdendo Uma grande parte do dinheiro Que era pra Do pagamento do YouTube Eu vou ver se eu racho com o meu irmão Um dos jogos que eu quero comprar Ele também quer jogar Ele também gosta Então Vamos ver se a gente divide, né? Que aí Aí fica tranquilo Aí eu compro Não vai afetar em nada O dinheiro do mês Eu ainda tenho o meu pagamento normal, né? Pra vir junto Ai Caramba Mas ainda assim O importante é É Passar no mercado E comprar uma comida Porque o negócio tá feio aqui Isso Muito bem Nossa Cortou o antiaéreo dele Mata a louca Não é louca, não É só tá bêbada Cara, eu não gosto quando vê o Lucky, cara O Brian e o Heavy G Pra mim é de boata Nossa Ele fez o especial antiaéreo Tão raro a máquina fazer esse super Que pena De seu ataque Não Não faz você se afastar de mim Quando você Quando eu defendo Ah, esqueci de fazer Ah, foi rápido demais Não consegui fazer o comando Rapaz, eu tô com tanto medo De enfrentar o Rugal com a Vice O único problema da 98 Singleplay aqui Na hora de enfrentar o Rugal Que tem alguns personagens Que eu não sou bom Pra derrotar o Rugal com eles Vamos lá Será que dá pra correr Pra cima dele E fazer o agarrão Logo no começo? Porque com o Goro dá Ah, ele dá um pulinho Oh, esquiva, minha filha Muito bem Oh, continua Isso Não pode errar Ah, você vai ficar repetindo isso? Tá bom Eu agradeço Nossa, o problema é que Dois, três golpes e o cara já Vira o jogo, né Ah, matou Esse super dele vai mais Na metade da vida, cara Que fatalidade É, tem personagem que o Rugal Tem um comportamento diferente mesmo O Goro ele deixa correr pra cima E fazer o agarrão Não Ah, só porque saiu um golpe diferente Nossa E lá vamos nós pra Pra surras rotineiras No final da Cop 98 Essa primeira eu vou deixar, né Que a gente acabou de chegar Nossa É, depois que a máquina se empolga Aí não tem mais erro Foi perfeito esse último round aqui, rapaz Agora vamos lá Vamos começar o processo aqui De tentar vencer o Rugal Sem dar game over Se bem que se for dar game over É save state, né Que eu não sou louco Cara Sabe o que é revoltante? Eu tô indo pra décima primeira tentativa E a maior revolta que eu sinto aqui É que a maioria das tentativas Eu tô indo até o quinto round, cara E aí eu perco no final É isso que tá me revoltando Parece que a máquina tá deixando eu ganhar os rounds Pra no final Aí no final a máquina não repete o padrão Ela não começa a repetir o padrão Nossa, pegou Pegou meio que de raspão o Saika Ela vai fazer tudo de boa Sem problema Aí no segundo round Ela dificulta um pouquinho Terceiro round Nada que você fizer vai pegar No quarto round É perfeito pra máquina Quinto round Ele até te dá uma chance Pra fingir que tá Igualando as coisas Muito bem Fica aquele momento Que você já tá jogando Sem se importar Aí é nessa que você acaba ganhando Porque você vai atacar Sem se importar Aí você vai acabar Meio que fazendo algo Que a máquina não prevê Muito bem Eu não devia ter feito Esse ataque de lâmina dela aí Até agora Tá indo mil maravilhas Aí a máquina começa a virar Aí eu começo a errar Ó Olha Não falei E pior que dessa vez Ele só não acertou o Super De novo Ele só não acertou o Super Porque eu fiz o chute fraco no chão Olha só Ah Que isso Pra vocês que estão assistindo Tá tranquilo Mas eu perdi 11 vezes Aqui pro cara Eu nem comemoro no final Já tô com raiva Beleza Conseguimos terminar Esse gameplay Esse gameplay altamente sofreu Tava indo tudo tão tranquilo Durante o gameplay normal Chega no rogal O cara ganha de você Com 3 golpes Aí a graça vai pro buraco Vamos dar uma acelerada aqui Que é Alt e T Não é? Esses dias eu fui apertar Fui apertar um botão Ah não Deixa eu rodar normal Eu fui apertar um botão aqui Pra acelerar Eu acho que é o Alt e T E eu acabei fechando o emulador Acelera Beleza Pra aparecer a foto da equipe Mas a gente vai colocar a capa Só com o personagem Porque tá no single play Então é isso aí povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar Na minha fanpage Desenhos do Cat Unique Tá aí na descrição E curta os cards Com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu povão Fui Fui